Filhos, continuação da saga, terceiro vídeo, o que eu fiz, eu vira, nome dado por nós, pedigree, registrado no cartório. Bom, muito bem, se você tá chegando agora no canal, já se inscreve e dá aquele like. Ô, André, você não falava essas coisas, eu sei, mas agora tem que falar porque eu quero que chegar onde todo mundo quer chegar. Tá bom? Então, vai voltar dois vídeos, você que tá chegando agora, muito bem-vindo, filhos. Bote dois vídeos, entenda como ela nasceu e como eu fiz pra encontrar esta mosca branca, que seria o segundo vídeo. E agora, o que eu já fiz pra melhorar a nossa querida ouvida, porque ela merece, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu compro uma moto usada, não parece, né, é usada, é o seguinte, é trocar óleo e filtro e líquido de arrefecimento, de cara. Porque quando eu comprei a 675 vermelha, a qual eu fiz o vídeo com o gorro aqui na garagem, o líquido de arrefecimento tava ferrugem, certo? E a moto tava pelo. Apesar do cara ter sempre trocado conforme deveria, eu não quero correr o risco. Então, eu já troquei óleo, filtro e líquido de arrefecimento de cara, perfeito? Coloquei da Motul, o óleo 7100, 1040, que é o original do manual, filtro original e o Motocool no líquido de arrefecimento, perfeito? Tá, um abraço Motul, não ganhei nada da Motul, paguei pelos produtos, ótimo, muito bem. Continuando aqui, outro abraço Motul, óleo de suspensão Factory Line 5W, coloquei aqui na dianteira, tá? E o da traseira eu fiz uma revisa e já eu vou mixar as imagens. Aqui na traseira eu já troquei e já preparei ele pra mim mesmo, porque eu já tinha todos os componentes. Eu tenho o amortecedor lá na Angelino, o Orleans, eu tenho o original dessa e tinha, no caso, esse aqui eu peguei que tava mais novo que aquele, tem um reserva. Esse aqui eu coloquei a mola da Racetech, certo? 90 quilos, que é o meu peso quando eu estou de macacão, capacete e bota, tá? Já deixei a genética dele pronto pra mim. Então é uma moto que, claro que o cavaleiro fica duro, mas você consegue ver movimento, ó, movimento. A moto original, a ZX6, tirando a 636, agora o modelo 20, a ZX6, a ZX6, a ZX6, a ZX6, 14, 15, 16, a mola que vem é pra uma pessoa de 100 quilos. Não, como assim? Porque ela é muito dura, tá? Não tô falando que é pra uma pessoa de 100 quilos, mas ela é muito dura. A suspensão não trabalha. Então, mas calma, você falou que é pro é o que não é. Não, eu realmente não sei porque no manual não fala para qual peso essa moto vem preparada às EX6 2012, por exemplo. A meia 369 fala lá 78 quilos, salvo engano 68, que agora assim de memória vai ser um pouco complicado, né? Eu estou jogando Sudoku para melhorar, mas não tem nada a ver Sudoku, acho que tinha que ser palavra cruzada, não sei. Mas essa aqui é a mola certa porque eu comprei para o meu peso e deixei pelo e junto já acertei a dianteira com 5W aqui Factory Line. Então a moto ela trabalha luxo por engol, suspa, linda, linda, certo? Então, sangue novo, cueca nova, água nova, suspensão nova, troquei os fluidos de freio, RBF 660 da Motul, dianteiro e traseiro, coloquei aerokeep, que é o flexível de freio com mala de aço, que é muito melhor que a borracha, a bomba até o original, punho rápido, certo? Olha o curso, acabou, 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 acabou. O original você faz assim, então eu gosto de uma coisa mais curta, aí eu tenho que dosar mais minha mão. Mas como aqui no caso da aceleradura é cabo, eu sempre gosto do punho rápido, assim como está nessa e é meio de corrida. Eu abri o semiguidão um pouco, é o original ainda, mas abri, tem um parafuso aqui de segurança, porque essa fixação, justamente se você pega algum buraco, alguma coisa, por mais que ele é apertado aqui na lateral, pode acontecer de dar uma afrogada e uma afrouxada e você, num buraco, numa cratera aqui em São Paulo, é difícil ter buraco, ou mesmo nas nossas rodovias, e aí o semiguidão fechar. Mas no caso aqui, eu já andava com outro semiguidão também e tal, que a princípio é a mesma coisa do guidão original, porque o semiguidão e o guidão original, a partir do momento que você tira o guidão, o semiguidão não tem a travinha, certo? Então você regula do jeito que você quer. E o original tem a travinha, você tirou, ele é um semiguidão, você posiciona onde você quiser, basta dar o aberto certo e não pegar uma cratera, perfeito? Muito bem, só que o semiguidão original é aquela coisa inteiriça, caiu, partiu no meio, no mínimo 700 pau aí na cada lateral, mas eu quis deixar o originalzinho e abrir na medida que estava o meu semiguidão de lá, porque aquele semiguidão que está na outra moto, eu comprei com ângulo, que eu gosto desse ângulo do original, porque cansa menos a pilotagem, fica mais, como que eu falo? Na mecânica luxo do corpo, o semiguidão que depende do que você for comprar, tem um semiguidão nessa altura aqui, aí você começa a ficar meio forçando e fica ruim, cansa mais rápido. Então eu gosto do ângulo do guidão original dessa moto, eu só abrir, quiser fazer na sua moto, tiro o parafuso de proteção, abre um pouquinho, aperta bem, tá bom? Leva no mecânico de confiança, leva no octane que eles vão saber fazer isso para você. Bom, a bolha Puig já veio, essa é uma bolha luxo também, porque ela não é fumê, ela é clara, então ela é um pouco, ela está quase, ela é um pelinho mais escuro que o original, está pelo, 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 mas está lá também. E essa bolha aqui é muito bonita, luxo, então, pô, legal que veio, deixei. Esse eliminador eu já tinha colocado, que é da Oxi, que é da Oxi, o original está lá, mas está com o eliminador aqui bonitinho, está não sei o que, as piscas originais, também não quis mexer em questão de pisca nem nada, porque menos é mais nessa hora aqui, como ela está uma moto para a rua, então, quando você começa muito fluke-fluke, dependendo do rolê que você faz, o comando também gosta do fluke-fluke também, entendeu? Bom, muito bem, o escape é um G-scape com o link pipe que vai até lá embaixo, certo? E aí, no caso, esse G-scape era uma reserva da minha moto, que o Marion tinha cedido para mim, lá está com o Akrapovic full, e aqui, no caso, o G-scape com o link, que a gente tirou a marmita e deixou o link direto interligado lá, a Sinox, a Sinox com os coletores originais da moto, beleza? É claro que não dá uma performance de um full, mas já melhora bastante, e fica bem gostoso o ronco também. Aqui embaixo a gente está com o filtro da Cayenne, que eu também troquei, troquei as quatro velas, já de antemão para não ter erro, preciso lubrificar um pouco o cabo da embreagem, está um pouco duro, tá? Pedaleira, eu também troquei, estou usando da Bullitt aqui, tá? Porque eu gosto dessa pedaleira que me permite mais regulagens, mas a original dessa moto aqui é muito boa, tá? Eu gosto bastante, você fica bem confortável, mas a Bullitt tem uma posição um pouco mais agradável para mim, que é a original, e aí, nessa configuração, com essa abertura de semiguidão, eu caso perfeito nessa moto e me sinto à vontade. Aqui um produtor de tanque da DC, que sou eu mesmo, aqui o Stomp Grip, que é da Kine Stop, então obrigado o pessoal da Kine Stop aí que me cedeu esse Stomp Grip aqui também, tá? Esse punho rápido, inclusive, eu comprei do Gerson, velho, do Acelerados, do Gerson Campos, esse era, né? Porque eu paguei, agora é meu. Aí o que eu fiz? Você tá vendo isso aqui que tá fosco, filho? Isso aqui fosco, isso aqui fosco, ali embaixo o preto e tal, essas carenagens aqui é da Angelina, porque todas as peças eu tenho originais dela, né? E essas peças aqui tinham 700 Kine, porque eu, com 700 km, transformei a Angelina para a pista. Então, no original dessa moto aqui, aqui é um preto brilhante, lá embaixo é verde e depois preto. Eu quis deixá-la toda preta aqui, no fosco e lá embaixo brilhante com uma ressalva preto fosco e o paralama dianteiro também preto fosco, que é a original da 2012 preta, esse adesivo é a original da 2012 preta, tá? Então, essa versão aqui é a versão do Valcareca, porque eu fiz aquela toda fosca aqui, então daqui para baixo ela é preta e daqui para cima ela é verde, tá ligado? E como o documento, quem manda é o tanque, então aqui para cima ela tá na cor verde, eu mantive o original. Não coloquei kickshifter, não fui sem nada de eletrônica, assim como na outra também, então ela tá original. Ah, e aqui eu dei uma by target race, eu revolvulei o amortecedor de direção, tá? Para deixar ele mais luxo aqui também, então ela ficou mais precisa. Porque o original, ele é muito sutil, sabe? Então ele faz uma boa função, faz, mas ele não é tão preciso depois que você revolvula. É o mesmo amortecedor, só que daí você troca a viscosidade do óleo, eu não sei se faz um chic-chiquitinho aqui dentro, ele já não é da meia alçada a mais, e aí ele fica mais preciso, perfeito? O que mais tinha? Ah, a tampa aqui do burrinho de óleo eu coloquei da RSI, by Rick. Aí o slider da balança ali para colocar o cavalete RSI, não coloquei aqui ainda, vou colocar na bengala lá também. E aqui a tampa do óleo de motor também, RSI, beleza? Então a parte de slider, essas tampinhas aqui, tudo RSI, by Rick Racing, parceirão meu aí, gente finíssima, se você quer comprar um slider de confiança e de qualidade, pode ir no Rick aí sem medo, que é os produtos da RSI, tá bom? Fora o outro original, não coloquei channel nem nada, nem leds, gypsies. A roda original lá tá com a roseria. Aqui tá original, não, aqui tá a Metzeller, aqui tá a K2, K1, e lá tá com o Super Corsa. Pô, filhos, eu acho que acabou, viu? É isso, tá? Bombinha original, Together, a moto original, e essa moto aqui é para fazer um rolê feliz, de vez em quando, on road. A rua é perigoso? Claro que é perigoso. Tem um fator surpresa? Óbvio. Mas eu não nasci na pista, eu nasci na rua. Então, hoje, graças à pista, eu pude evoluir o meu piloto e estar mais preparado. E eu tenho um limite de onde eu posso ir, onde eu não posso, estradas que eu conheço e estradas que eu não conheço. Eu sou uma pessoa em lugares que eu conheço, e sou outra pessoa totalmente diferente em lugares que eu não conheço. Eu sou uma pessoa de macacão e outra pessoa completamente diferente sem macacão. Entendeu? Então, assim, eu já atingi o meu nível de maturidade em cima da motocicleta. Eu já tenho minhas cirurgias, já tenho... Não preciso provar absolutamente nada a ninguém, e espero que você também faça isso. Já sei o quão eu sou legal e o quão eu consigo, e quando eu quero, eu vou lá e tento ser melhor do que eu mesmo, porque uma hora eu vou correr, sou eu. Então, na pista, na pista, na pista sim, na pista não. Mas na rua, a minha ideia não é, não, recepção, caraca, pipi, grande, sabe aquela coisa assim? Não, nada disso. A minha ideia é, de repente, encontrar com você no molê, sabe, estar tomando um café, faz o quê? Pelo menos uns 15 anos que eu não vou para o Morungaba. Então, faz menos tempo. Espera aí. Eu fui lá rindo. Panditinho. 2009. 2009. 2019. 10 anos. Calma, estou fazendo conta. Não pode ser assim. Estou fazendo conta. Foi em 2009 a última vez que eu fui para o Morungaba. Você acha que eu lembro alguma coisa de 10 anos atrás? Não. Lembro algumas coisas. Eu não posso falar agora, porque eu tinha que estar aqui. Mas, assim, eu não lembro mais. Então, eu não posso estar usando o chão surdo. Eu não posso mais fazer coisas assim, entendeu? Essas coisas assim. Então, é isso aí. Bom, filhos, estamos conectados e together. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu fiz. Quando eu for fazer novas coisas, eu vou avisando vocês. E é nóis total. Au! E trece.